Está reaberta a sessão, passamos de imediato à ordem do dia. Pedido de informação de número 83, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento da emenda impositiva número 970. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 84, deputado João Amin, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do andamento das obras de duplicação da SC 416. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação de número 85, deputado João Amin, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do andamento das obras de pavimentação da Rodovia 108, trecho de 31 quilômetros, compreendendo os municípios de Jacinto Machado e Praia Grande. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação de número 86, também deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Educação informações acerca do procedimento estatório para a construção do prédio do EIF Cacique, Vera Pacu, localizado no município de Araquari. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 87, deputado João Amin, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca do contrato DETRAN-SC que resultou em economia aos cofres públicos de R$ 1 milhão e 500 mil reais. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 88, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da licitação da Rodovia Jorge Lacerda no município de Criciúma. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 89, também deputado João Amin, solicita ao secretário da Educação informações acerca da reforma da escola de educação básica professor João Bosse no município de Guabiruba. Pedido de informação, discussão, votação aprovada. Pedido de informação 90, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Administração e ao secretário da Educação informações acerca do cumprimento do prazo previsto na Lei nº 17.354 que versa sobre o plano de cargos e vencimento dos servidores do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Em discussão, votação aprovada. Pedido de informação 91, deputado João Amin, solicita ao secretário da Administração prisional e sócio-educativo informações acerca do custo por adolescente internado em unidades geridas pelo Estado. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 92, deputado João Amin, solicita ao secretário da Administração prisional e sócio-educativa informações acerca do número de agentes sócio-educativos para cada adolescente interno indicado pelo SINASE. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 93, deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e informações acerca do andamento das obras de complementação da SC 417 em Itapuá. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 94, deputado José Lopes, solicita ao secretário da Educação informações acerca da implantação da escola no município de Itapema e imóvel localizado no bairro Morretes. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 95, deputado Nazareno Martins, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da convocação dos candidatos aprovados no concurso público edital 001-2018. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 96, deputado Nazareno Martins, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da convocação dos candidatos aprovados no concurso público edital 01-IMA-2019. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 97, deputado Nazareno Martins, solicita ao secretário da Educação informações acerca da implantação da nova escola no município de Itapema e imóvel localizado no bairro de Morretes. Discussão, votação aprovada. Pedido de informação 98, deputado Maurício Scudilarque, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do cronograma da liberação de recursos pelo Estado para a obra de pavimentação asfáltica da Avenida Beira Rio, no município de Tijucas. Discussão, votação aprovada. Moções, deputado Sargento Lima, moção de número 45, manifesta ao senador licenciado Cid Gomes repúdio à atitude pelo uso de uma reta escavadeira para tentar entrar em um batalhão onde policiais militares estavam amotinados no município de Sobral, no Estado do Ceará. Discussão, votação aprovada. Moção, moção de número 46, deputado Sargento Lima. Cumprimento o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Procópio Damásio, pelo ato de bravura ao investir contra um flagrante de assalto. Discussão, votação aprovada. Moção de número 47, deputado Nazareno Martins é o autor, manifesta aos familiares do senhor Itamar Sebastião Matos Pesar pelo seu falecimento. Discussão, votação aprovada. Moção de número 48, deputado Nilson Berlanda, apela ao governador do Estado para que efetue os devidos repasses financeiros, bem como providencie o reajuste dos valores do convênio firmado com a Fundação Hospitalar de Curitibanos, a fim de manter em funcionamento o Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, no município de Curitibanos. Discussão, votação aprovada. Requerimentos de número 173, deputado Bruno Souza, solicita à EPAGRE informações acerca do processo que trata da aquisição de veículos do tipo SUV, zero quilômetro. Discussão, votação aprovada. Requerimento de número 174, deputado Bruno Souza. Solicita ao DETRAN informações acerca da porcentagem de CNHs digitais em relação às impressas, bem como o custo atual unitário da emissão da CNH impressa. Discussão, votação aprovada. Requerimento de número 175, deputado Bruno Souza. Solicita ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos imóveis de titularidade do Estado que se encontram ociosos. Discussão, votação aprovada. Requerimento número 188, deputado Gessé Lopes. Solicita ao diretor de Operações Sul, da Arteres, informações acerca da instalação de grades para proteção na passarela de pedestres localizada nas proximidades do quilômetro 151 da BR-101, que liga os bairros de Meia Praia e Morrete, município de Itapema. Discussão, votação aprovada. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, 166 a 170, 177 a 180, autor deputado Laércio Schuster. Requerimento 171, 172, 189 e 190, autor deputado Maurício Scudilarque. Requerimento 176, deputado Altair Silva. 181, deputado Moacir Sopelsa. 182, deputado José Milton Schaeffer. 183, deputada Luciane Carminati. 184 a 186, deputado Nilson Berlanda. 191, deputado Moacir Sopelsa. A presidência comunica ainda que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, de número 197 a 199 e 205. Deputado João Aminha, o autor. Indicação de número 200 e 201. Deputada Ana Carolina é a autora. Com licença, então, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem da deputada Ana Carolina. Muito obrigada. Só para justificar, porque fica um pouco estranho as minhas duas indicações. Uma se refere ao pessoal da Casa Animal. Tu vê, deputado. Eles me procuraram para fazer serpentário. Eu digo, mas isso existe, homem de Deus? Existe. Nós estamos com um problema muito sério. É exemplificar Itajaí, que a cidade vem avançando para a área rural. E é muito comum nós encontrarmos serpentes. Cobras de todos os tipos. E a gente não tem onde colocá-las. Agora, veja, entre levar para Santu, levar para tudo quanto é lugar, tem um local destinado para ela ficar até ser decidido, que daí, então, é no Corpo de Bombeiros. Isso já acontece em outras cidades. E se o senhor me permitir, presidente, sobre a outra indicação que o senhor também fez a leitura, que é minha, eu fiz uso da tribuna para falar sobre as câmeras de monitoramento, porque nós temos um problema sério de efetivos policiais, como foi conversado aqui, que não vai cobrir esses 500, que é a nossa perda anual, geralmente, de 400 a 600 profissionais aí na reserva. E eu fiz a solicitação de câmeras de monitoramento para Itajaí. Das 65 que nós tínhamos o convênio em 2016, 17 estão desativadas, 15 não podem mais ter a manutenção, porque quem fazia manutenção era uma empresa terceirizada, que não foi renovada a aditiva, então não funciona nada. Então, eu solicitei, pensando na segurança, para que essas câmeras de manutenção, aliás, que o secretário de segurança aqui do Estado, juntamente com a Prefeitura de Itajaí e a Polícia Militar, renovasse esse convênio e ampliasse o número de câmeras de segurança. Essa é a minha indicação. Muito obrigada pelo espaço. Feito o registro, continuamos. A pauta, indicações de número 202 e 203. Deputado Laércio Schuster, é o autor. Indicação 204, deputada Ana Campagnolo, autora. Indicação 206, deputado Gessé Lopes. Indicação 207, deputado Sargento Lima. Encerrada a ordem do dia, tem a palavra pela ordem do deputado Mioto. Senhor presidente, apenas gostaria de registrar a presença do pastor Márcio, presidente do Conselho de Pastores da cidade de Gaspar, acompanhado também pelo pastor Lorival, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Gaspar, também o pastor Davi, pastor na cidade de Orleans e o pastor Valmor, que é nosso superintendente também da Igreja Quadrangular da região de Braço do Norte, que nos honram prestigiando esta sessão nesta tarde. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer as minhas palavras às do deputado Jair Mioto. Agradecer a presença do nosso pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Orleans, pastor Davi e pastor Valmor, também superintendente. Obrigado pela referência, deputado Jair Mioto. Explicações pessoais, primeiro orador escrito, deputado Valdir Cobalchini. Tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhora deputada Luciane Carminati, senhora deputada Ana Carolina, senhores deputados, quero, senhora deputada Adalili Faraco de Luca, quero participar a esta casa, na última segunda-feira, estive na SCGAS, deputado Vampiro, que preside a Comissão Parlamentar do Gás, acompanhando algumas empresas, deputado Sopelso, do Planalto Norte catarinense, mais precisamente, os municípios de Três Barras e Canoinhas. É uma das empresas, o West Rock, que substitui a antiga rigeza. O grupo West Rock, no último ano, 2019, teve um faturamento de 19 bilhões de dólares, são um dos principais grupos do mundo em papel e sediado em Santa Catarina, no município de Três Barras. Hoje faz um investimento de mais de um bilhão e meio de reais, é o maior investimento privado em nosso Estado. E o canteiro de obras desta empresa reúne mais de mil trabalhadores que vão, com esse investimento, praticamente duplicar o tamanho dessa empresa. Com ela, também participaram da audiência a empresa Mili, uma empresa talvez não tão conhecida quanto é a West Rock, mas que emprega mais de 1.500 colaboradores, tem um faturamento de mais de um bilhão de reais ano, e que também participou dessa audiência, e ainda a companhia canoiense de papel. Todas essas empresas, sem exceção, buscando fazer com que o gás possa chegar ao Planalto Norte de Santa Catarina, já que hoje, além do litoral do nosso Estado, do Vale do Itajaí, hoje, uma rede está sendo construída e que chega em Larges em 2023, e o Planalto Norte e o Oeste de Santa Catarina aguardam por essa infraestrutura fundamental para a competitividade das nossas empresas. E foi uma audiência muito positiva, porque estas empresas, ou melhor, esta região, já se encontra no planejamento da SCGAS com os investimentos que foram anunciados, fruto da da arrecadação da própria companhia e que, em 2023, se vislumbra a construção de uma rede, deputado Vampiro, para abastecer essas empresas e, obviamente, que abrir para que outras empresas também possam receber essa infraestrutura que vai potencializar muito as empresas já existentes e outras que, eventualmente, deputada Marlene Fengler, a partir da disponibilidade do gás, possam também buscar esta energia como alternativa, barateando com isso o custo, se a energia fosse outra. O Planalto Norte, ao longo dos anos, deputado Fernando Krelin, deputada Ana Carolina, foi uma área chamada contestada, porque todos os municípios, a partir de Curitibanos, Irineópolis, Canoinhas, Bela Vista do Todo, Major Vieira, Três Barras, Itaiópolis, Mafra, tudo faz divisa Rio Negrinho, São Bento, com o estado do Paraná. Tem uma proximidade muito grande com Curitiba e que, por muitos e muitos anos, até mesmo hoje, ainda para muitos, Curitiba é a capital desta região que, embora em Santa Catarina, territorialmente, fisicamente, estão mais próximos de Curitiba. A educação era em Curitiba, as universidades, a medicina era em Curitiba e muito ainda é hoje, e o estado efetivamente, por muitos anos, não deu o devido tratamento no sentido de integrar efetivamente esse território contestado há mais de 100 anos atrás, não fez o devido investimento, especialmente em infraestrutura, seja no gás, seja na energia, seja em rodovias, e no sentido de fazer com que esta região se integrasse efetivamente ao nosso estado. E nós começamos, deputado Vampiro e V. Exª, que também foi secretário de Infraestrutura, um investimento muito pesado em rodovias, integrando, então, o Planalto Norte com o Vale do Itajaí. E aqui o deputado Laércio, que é de Timbó, conhece bem as obras que foram executadas lá, ligando Itaiópolis com o doutor Pedrinho e de lá, chegando a BR-470, deputado Ada, e também Rio Negrinho, integrando esse complexo rodoviário, além de Papanduva. Então, ligou a BR-116 com a BR-470 e também a BR-280 com a BR-470. Então, duas regiões que, embora próximas, deputado Geri, que conhece muito bem tanto o Alto Vale do Itajaí quanto o Médio Vale e o Planalto Norte de Santa Catarina, embora muito próximas, geograficamente não tinha uma ligação de forma que pudessem, quem estivesse no Planalto Norte, chegar ao Vale do Itajaí. E agora, com essa rodovia concluída, deputada Ana Carolina, para chegar ao porto de Itajaí e é um pulinho, para chegar à praia, agora é uma hora e meia, duas horas, enfim, abriu-se um horizonte muito próspero para esses municípios, muito embora nós pensamos que ainda falta muito para que possamos considerar o Planalto Norte como plenamente integrado à Santa Catarina. Nós temos ainda, por exemplo, Porto União, deputado Fernando, a energia em Porto União, muito ainda é fornecida pela Copel, a Companhia Energética do Paraná. As rodovias, por exemplo, ainda têm ligação muito mais com o Paraná. E é por isso que eu venho aqui dizer da importância que esta casa tem no sentido de contribuir para que esta parte importante do território catarinense, que é um celeiro da agricultura, uma região muito rica em produção, mas pobre ainda pela qualidade de vida de muitos dos seus habitantes, precisam ter um olhar mais direto dessa casa, no sentido de que possamos fazer com que o Estado possa chegar lá, seja através da saúde, seja através de infraestrutura e de outros serviços, da segurança pública, de outros serviços que são prestados aos catarinenses, mas que ainda esta região se ressente de um olhar com mais cuidado para que alcance os mesmos níveis de crescimento e de desenvolvimento que outras regiões do nosso Estado já alcançaram. Pois não, querida deputada Ada de Luca. Deputado Cavalquinhos, o senhor tem toda a razão que o senhor está falando, a região é mais sua e tal. Agora, as necessidades prementes que o senhor colocou aí agora, não é mérito só da sua região, é de vários pontos, regiões do Estado de Santa Catarina. Entende? As coisas não estão fluindo, nós não estamos vendo resultados nas coisas. E já vamos por um ano e meio quase de governo. Então, mais dois minutos, deputado. Quero comungar aqui com o seu discurso e entrar nessa luta mesmo de nós exigirmos um avanço maior, uma vontade política. O que está faltando é vontade política. A frase certa é essa. Parabéns. Obrigado, deputada Ada, pelo seu aparte, pela colaboração que dá a nossa manifestação, a nossa preocupação. Sim, eu concordo plenamente que todas as regiões do Estado merecem esses investimentos em infraestrutura, mas esta, e não é esta a minha região, eu venho do oeste de Santa Catarina, do meio oeste, mas estou falando dessa região, que, aliás, nós tínhamos um deputado de Canoinhas aqui, o deputado Antônio Aguiar, e o fato de não ter sido candidato fez com que a região ficasse sem nenhum representante que seja residente desta região. Por considerar importante esta região para o nosso Estado é que eu venho aqui trazer essa manifestação e dizer que nós vamos, sim, procurar fazer com que, ainda que não seja desta região, possa eu e outros deputados, que compõem, inclusive, uma frente parlamentar na defesa do Planalto Norte de Santa Catarina, podemos trazer aqui as suas demandas, as suas bandeiras e, com isso, obviamente, nos fazer escutar pelas autoridades do nosso governo, que, assim, com certeza, com a ida do governador, a região possa também trazer um alento a esses municípios que compõem esta região importante de Santa Catarina, que é o Planalto Norte do nosso Estado. Escrito agora, continuando em explicações pessoais, o deputado Gessé Lopes, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu tive que ter o desprazer de ouvir aqui as lacrações da esquerda. É lamentável o que eu tive que ouvir aqui. Que manifestações pacíficas, aclamadas para o dia 15, são antidemocráticas e a favor de ditadura. Foi isso que eu ouvi aqui. Eu peço para os senhores, qualquer um de vocês aqui, qualquer manifestação, desde o de 2014, que nós temos feito, um só, um só ato de violência ou de tumulto, ou atrapalhando as pessoas no dia a dia. Um só vídeo, uma só demonstração disso, para dar aqui qualquer ar de antidemocracia. Agora, coloque lá, cidadão apanha, porque está com a camisa do Bolsonaro. E vocês vão ver quantos vídeos vocês vão achar no YouTube com esse tema. Quantos vídeos? MST, os vermelhinhos por aí, fazendo quebra-quebra, e depredando patrimônio público, e fazendo baderna de todos os tipos. Mas isso é democracia. Isso pode, isso é democracia. Dia 18, olha só, quarta-feira, dia de semana, estão querendo fazer greve geral. Vai sair alunos, professores, deixando as salas de aulas, os pais dos alunos não vão saber o que vão fazer com os alunos nesse dia, porque não vão conseguir trabalhar, vão ter que dar um jeito. Mas isso é democracia. Isso é democracia. Também o que é democracia? Pode passar o vídeo, por favor. Isso aí é na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os democratas estão lá protestando contra a reforma da Previdência. Isso aqui é democracia. É o comportamento dessas pessoas. Falando palavrão, xingando o nosso repórter. Continuam hostilizando o nosso repórter, que cumpre o seu dever. Agora estão peitando o Marcelo Matos. Eu peço, evidentemente, que o Marcelo Matos tenha cuidado aí com esse pessoal que parte para agressão física, porque não tem um comportamento democrático, não sabem respeitar o diálogo e as ideias diferentes. 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 Abre aí, abre aí. Abre aqui. O P2 que apanha é bem feito. Cadê a identificação, maluco? É a polícia? Quem é a polícia aí? É dele, é dele? Mas não. Cadê o menino? Cadê o menino? O que é PM? É PM? É PM esses dois aqui? Quem é PM aqui? Quem é PM aqui, caralho? Polícia do caralho! Os P2! Corre P2! Corre P2! Corre P2! Rasgando a bandeira do Brasil aqui. Tô querendo pegar a bandeira. Sobe daqui, caralho! Por favor, gente. Não me venham falar de democracia. Pessoas que apoiam esse tipo de atitude nas ruas. Que fica convocando aqui sindicatos e pessoas para fazer balbúrdia aqui. E não deixar a presidente falar. Não deixar o governador falar. Isso é que não é democracia. Certo? E nós estamos aqui também. Tive que ouvir falar que são contra a reforma da Previdência. Pode passar para mim, por favor, o slide. Eu quero que eles passem para mim, os deputados que fizeram corinho aqui. Como é que nós vamos resolver isso aqui? O déficit da Previdência é maior que o investimento em educação, maior que o investimento em saúde, maior que o investimento em segurança. E nós estamos aqui fazendo demagogia classista e deixar quem paga o seu imposto que recebe lá um salário de 800 reais sem mais educação, sem mais saúde, para pagar a Previdência de 70 mil servidores. Nós temos que parar de serem responsáveis aqui. Nós temos que começar a bater no peito o que nós temos que fazer aqui pelas pessoas que não entendem disso aqui. Eles não sabem desse orçamento. Eu estive na rua ontem, eu vou apresentar aqui. Amanhã, amanhã aqui na audiência pública, eu vou subir aqui e eu vou mostrar para eles tudo o que eles precisam saber. E eu vou mostrar porque eu fui nas ruas perguntar para as pessoas onde que o imposto deles tem que ser investido. Onde que eles querem? Se é na saúde, na educação, na segurança ou em inativos? Onde que eles querem? Vocês vão ver a resposta amanhã. Eu, segura. Eu, agora, trocando de assunto, que é o meu principal assunto, seria esse, mas eu fui obrigado a falar sobre isso aqui. Eu, desde o meu início de mandato, hoje eu resido na cidade de Forquilinha. E eu, das primeiras coisas que me chamaram para tentar resolver ou apoiar, foi a questão do complexo da Polícia Civil. Eu vou pedir para passar porque senão vai dar tempo de a gente ver e eu não vou me estender muito aqui. Por favor, pode passar o vídeo e vai falar por si só. Você já ouviu falar em ineficiência e burocracia do Estado? Pois aqui em Forquilinha temos um exemplo concreto do porquê deste apelido. Hoje eu vou mostrar para vocês o complexo de segurança da cidade de Forquilinha que atende toda a região. Aqui, onde não tem nada, a Polícia Militar. Aqui, nesse espaço, onde também não tem nada, o Corpo de Bombeiros. E aqui, onde tem esta obra inacabada, a Polícia Civil. Essa obra teve início em 2015, mas em 2017 decretou falência à empresa então responsável pela obra. Uma obra aparentemente simples, porém de grande importância para a região. Esta obra tinha um valor de R$ 691 mil para ser terminada. Esse era o contrato. Mas a empresa faliu e deixou pronta apenas 43%, um valor de R$ 299 mil pago à empresa. Pela lógica, então, faltaria R$ 391 mil para terminar esta obra. R$ 391 mil para terminar esta obra. E toda essa demora e burocracia culminou no aumento do valor para terminar esta obra. O que em 2017 era R$ 391 mil, agora está em R$ 1 milhão e R$ 228 mil. Três vezes mais caro. Mas o Estado preferiu mostrar por que ele é ineficiente e demorado. Em 2018, reabriu o processo. E as coisas parecem que não andam, já estamos em 2020. O então secretário da infraestrutura exonerado, Carlos Hasler, definiu que todas as obras do Estado deveriam estar a mando e comando da infraestrutura, dificultando ainda mais as coisas. E este valor é equivalente a sabe o quê? A apenas nove Fiat Toro comprado irregularmente para a Secretaria de Educação. é equivalente ao dinheiro que eu economizei em apenas um ano de mandato com verbas de gabinete. O que é mais importante? Privilégio de deputado ou um complexo de segurança pública? Policial, eu preciso de ajuda. Amigo, desculpe, devido às burocracias e descasos do Estado, estamos atendendo aqui a três quilômetros e uma casa alugada caindo aos pedaços. Peço que me dirija-se e até. Tá bom, que viado. Mais um minuto, deputado. Muito obrigado. Olá, vale aí. O deputado Ulisses. O deputado Rodrigo Minotto, conterrâneo da cidade de Forquilhinha, agora do deputado Gessé. É uma situação que é muito problemática, deputado Minotto. Acho que é interessante que essa situação seja levada ao governador Carlos Moisés. No final do ano, deputado Zé Milton, nós fizemos uma operação policial e acabamos prendendo diversos traficantes de drogas. A minha equipe foi responsável pela prisão de um deles e havia 28 mandados de prisão para cumprimento. Aquela casa que fica naquela esquina ficou pequena, não havia estrutura para abarcar os policiais. Tivemos que fazer reunião prévia para a operação em outro local. E depois da operação a situação ficou um caos. Então, nós acreditamos que a construção e a conclusão desse projeto que se iniciou, desse complexo de segurança pública, é extremamente necessária. Parabéns, deputado Gessé, por levantar essa bandeira. Já é a segunda vez que o senhor fala sobre isso. E acreditamos que a segurança pública de Forquilhinha é melhor, será melhor se tivermos a conclusão dessa obra. Muito obrigado, deputado Berlander. Muito obrigado. Por favor, deputado. Eu quero também fazer um registro sobre essa ação e cumprimentar o deputado Gessé por essa atitude, porque realmente esse complexo de segurança, há mais de três anos e meio, nós, desde o mandato passado, viemos discutindo isso com a Secretaria de Segurança Pública, com o governo anterior e com o governo atual. Eu acredito que nesse ano, sem contar as tratativas e conversas que tivemos no ano passado, vários registros, solicitando a intervenção do Estado, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para que solucionasse essa obra. E, lamentavelmente, como bem colocou o deputado Gessé, o ex-secretário de Infraestrutura, infelizmente, concentrou todas as obras do Estado e a estrutura da própria Secretaria de Infraestrutura não tem adequadamente profissionais para fazer, dentro do determinado processo legal, esses encaminhamentos. Ontem mesmo estive com o secretário de Infraestrutura do Estado, tocamos nesse assunto, que é uma pauta presente, e ele me assegurou que no próximo mês será feito o destranhamento desse processo administrativo que, lamentavelmente, está trazendo prejuízo não somente à cidade de Forquilinha e às pessoas que moram em Forquilinha, mas também em toda a região sul. A necessidade de termos esse complexo de segurança é muito importante. Além de dar aos profissionais da área de segurança pública, como bem colocou o deputado Ulisses, a necessidade de ter uma instalação física adequada. Hoje, o delegado regional não tem condições de deslocar um agente de polícia para incorporar as pessoas, os agentes que estão lá, por falta de espaço físico na atual delegacia de polícia. Eu aqui quero também somar os esforços, e eu penso que nesse conjunto de ideias e ações a gente possa solucionar essa situação que realmente é lamentável. Obrigado. Ainda em explicações pessoais, deputado Ivan Nats, colega de partido, por 10 minutos, Ivan. Senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de, dessa tribuna aqui, que é a tribuna que representa o povo de Santa Catarina, fazer uma pergunta ao governador do Estado, Carlos Mosés, às secretarias, à estrutura governamental, o que tem contra Itajaí? O que o governo do Estado tem contra Itajaí? A maior arrecadação tributária de Santa Catarina, município que contribui muito mais do que recebe de retorno do governo federal, do governo do Estado. Itajaí, que é a cidade que mais cresce em economia em Santa Catarina, mais gera emprego, dispara em qualidade de vida. O que o governo do Estado tem contra Itajaí? Eu recebi hoje, senhores deputados, mais uma vez, o prefeito Volnei Morastoni, no gabinete, o prefeito Morastoni representa a cidade de Itajaí, ele é o prefeito daquele município, ele representa a população daquele município, aquele município que, como eu disse, contribui significativamente para a arrecadação de impostos para sustentar Santa Catarina, para sustentar os municípios que não têm a arrecadação suficiente. O que o governo do Estado tem contra Itajaí? O prefeito Morastoni aguarda desde janeiro do ano passado uma audiência com o governador do Estado. Desde janeiro do ano passado, um prefeito de uma cidade do tamanho do Itajaí não consegue falar com o governador. Mas onde é que a gente vai parar? Que forma de governar Santa Catarina é essa? O que o governador tem contra Itajaí? Será que o governo do Estado não compreende a importância desse município para Santa Catarina? Que negócio é esse que um governador do Estado não recebe o prefeito da maior economia do Estado? Que negócio é esse? Que política que estão implementando em Santa Catarina? Que forma de governar é essa? Que não se comunica? Que não recebe? O que o governo do Estado tem contra Itajaí? Senhores, nós temos o desafio da Antônio Raio. Já foram colocados na Antônio Raio 240 milhões de reais. 240 milhões de reais na Antônio Raio. Faltam as passarelas, faltam as praças de retorno, falta conclusão e limpeza dos acostamentos. Mas já foi emperrado lá 240 milhões. Tem que terminar. Nós temos a questão da Jorge Lacerda. falta um quilômetro. Um quilômetro para terminar a Jorge Lacerda. Está lá abandonado. Ninguém sabe o que vai fazer. A empresa abandonou a obra e ninguém dá explicação. como vai sair o trevo da 101 com Itajaí, com Brusque? Como é que elas vão fazer a questão do acesso da Jorge Lacerda e da Antônio Raio? Só na Jorge Lacerda serão necessárias quatro alças de acesso, dois elevados. O prefeito tem necessidade de conversar com o governador sobre isso. O prefeito tem necessidade de conversar com o governador sobre isso. É preciso ter conversa olho no olho, planejamento. É preciso ter comprometimento. E todo prefeito do Estado de Santa Catarina sabe da necessidade de ter essas conversas. E ter o conversa olho no olho. Não é chamar os prefeitos da associação de municípios e falar para eles o que está fazendo o governo do Estado. não é isso. É se comprometer com cada prefeito, com cada desafio, conhecer cada desafio. Senhores deputados, senhoras deputadas, para governar tem que gostar. Para governar tem que gostar. Para governar tem que ter vocação. Porque se não gostar, se não tiver vocação, não vai fazer nada, não vai realizar nada. E se não gosta de receber prefeito, se não gosta de receber deputado, se não gosta de se comprometer, se não gosta de atender região, pede para sair. Pede para sair. Governador, o senhor não conseguiu reunir uma dúzia de deputados ontem na Casa da Agronômica? O senhor não reuniu uma dúzia de deputados para um jantar que o senhor ofereceu? Será que isso não basta? Será que isso não é um recado suficiente? Porque o senhor compreenda o recado, o que os parlamentares estão dizendo para a vossa excelência? O governador não conseguiu juntar uma mesa de apóstolos. Os apóstolos eram doze. Ontem no jantar faltou cadeira. Será que ele não está compreendendo isso? nós estamos desde janeiro sem votar um projeto importante do governo do estado aqui. Esse ano não apareceu nenhum projeto importante do governo do estado aqui para votar nenhum. Nenhum. Porque o governo não tem programa, o governo não tem um planejamento, o governo não tem um cronograma de trabalho, o governo não tem nada. Mas, meu Deus do céu, que fase que nós estamos passando? É uma tristeza de projeto, uma tristeza de planejamento. É uma tristeza. Senhores, Itajaí, Itajaí, está vivendo uma situação atípica com a empresa GDC. A maior empresa de pescados do mundo planeja colocar 300 milhões de dólares em investimento em Itajaí. 300 milhões. Planeja ampliar o seu quadro de funcionários de funcionários que já é de 2 mil. Planeja unificar a planta. Planeja construir navegantes em Itajaí. O maior complexo industriário de pescados do mundo. Eu falei o maior complexo industrial de pescados do mundo. e não consegue resolver o problema da licença ambiental. Não consegue resolver o problema das licenças ambientais. A empresa GDC pretende construir no local a maior planta industrial de pescados do mundo e não consegue resolver o problema do IMA. Mas será que o prefeito não pode ser recebido pelo governador para conversar sobre o processo ambiental de uma empresa que vai construir o maior complexo industrial de pescados do mundo? Mas é um negócio que não se explica. Não tem explicação. não tem começo, não tem meio, não tem fim, é uma coisa sem lógica. Então, senhores deputados, é uma reflexão que a gente faz aqui nessa tribuna, pedindo encaracidamente ao governo do estado, a quem está nos acompanhando. Não tem como não atender prefeito, não tem como não atender liderança política, não tem como não atender deputado, não tem como atender entidades, porque isso é inerente ao processo de governar, é inerente à forma de governar. Não se governa sem essas ações. E dá tempo de mudar, dá tempo de mudar, seus deputados. Nosso papel é alertar e a gente está fazendo um alerta. Daqui a pouco não vai ter gente nem para o café, para o jantar já não vão. Mais um minuto, deputado. Então, como eu dizia, daqui a pouco, não vai ter nem para o cafezinho. Para o jantar já não tem, não vai ter nem para o café. E aí, vai ficar ruim para todo mundo. Santa Catarina não quer passar a experiência de um governo completamente isolado. Nós queremos ajudar o governo, queremos contribuir com o governo, queremos que o governo se dê bem, mas o governo tem que fazer a parte dele também. Muito obrigado, seu deputado. Ainda em explicações pessoais, nosso deputado Márcio Machado por 10 minutos, Leão Baio, da Serra Catarinense, colega de partido também. Obrigado, presidente em exercício, deputado Berlanda, parabéns pelo seu trabalho, nos engrandece estar lado a lado, ombro a ombro no Partido Liberal, comandado pelo senador Jorginho Melo, que é o melhor senador do Brasil, isso através de um rigoroso, uma rigorosa competição com vários e vários índices, e aí nos orgulha muito, e logo, logo comanda, irá comandar o governo do Estado, a gente acredita nisso, a gente trabalha para isso. Mas até lá, continuamos nossa jornada em prol de Santa Catarina, para que se desenvolva, cresça, e a gente possa ter o respaldo necessário à sociedade que está na ponta. E hoje, nós tivemos uma conversa com um novo secretário da Infraestrutura, o secretário Tiago, com os prefeitos da região serrana, sendo representados pelo prefeito de Anitta Garibaldi, presidente da Amuris, no qual nós deliberamos e trabalhamos sobre a SC-390, que liga Anitta Garibaldi a Celso Ramos. Importante via que o governo, de acordo com o secretário, está esperando que saia um financiamento do BNDES, e estava presente também a assessoria da deputada Carmen Zanotto, que prontamente nos ajudará para que esse recurso saia de fato e venha a reiniciar as obras. As obras foram paradas. E um grande problema que acontece com os prefeitos, não só da Serra Catarinense, mas do Estado de Santa Catarina como um todo, das rodovias do Estado que não estão pavimentadas, é a manutenção. Porque a base está no município. E quando precisa fazer o escoamento da produção, onde precisa passar os turistas, onde precisa fazer a conexão de um município com o outro, para que os estudantes possam ir e vir, para que as pessoas possam passar para aquela localidade, muitas vezes não acontece, porque a estrada está em péssimas condições, como essa SC390. E aí vai o prefeito, no afã de contribuir para que tenha maior mobilidade, muitas vezes é acionado pelo Ministério Público. Então, a pauta da nossa reunião foi como nós podemos contribuir para que tenha maior mobilidade, para que o município, como um todo, através da interligação de outros, possa agregar mais à economia de Santa Catarina. E lá estava presente também o prefeito de Rio Rufino, o prefeito Tiago Costa, bem como o vereador presidente da Câmara Municipal de Urubici, o Ivair, para que a gente pudesse discutir como melhorar a acessibilidade da SC370, que liga Rio Rufino a Urubici, sendo que Urubici se destaca pelo turismo, só nesse final de semana, 350, perdão, 450 motociclistas, Brasil, todas as partes do Brasil estavam lá concentrados no encontro, não só motociclistas, mais amantes de carros vão para lá, o pessoal que gosta de trilha, da motão bike, enfim, é um celeiro gigantesco de uma economia pujante. Podemos dizer que é a Nova Gramado, claro que ainda precisa de muita estrutura, e uma das estruturas é a SC370. O que aconteceu? A Amures ainda não faz parte do consórcio de uma parceria do Governo do Estado para poder fazer as manutenções. E o que está acontecendo? Dentro do contrato diz que toda a responsabilidade fica para o prefeito, se der um acidente, se der alguma coisa naquela rodovia. Então, num acordo foi feito que em vez de a Amures assinar esse convênio com as rodovias pavimentadas, eles vão trabalhar apenas com as não pavimentadas. e aqui recebo no dia de hoje o prefeito Paulinho lá de Ponte Alta, que tem a mesma situação da SC que liga Ponte Alta a Otacílio Costa, que é a SC281. Então, o que precisa fazer? Precisa fazer a manutenção, precisa fazer a roçada, só que se o prefeito faz e eles estão fazendo, estão incorrendo em crime, porque ele pode ser processado, porque não pode estar aplicando recurso público em uma rodovia estadual. Então, a partir desse momento, nós compreendemos e entendemos a importância e aí, com o presidente João Sidney, da Amures, vai ser feito um novo contrato para que eles possam pactuar e assumam a possibilidade de fazer a manutenção nas rodovias do Estado não pavimentadas, porque, de acordo com os prefeitos, em outras prefeituras, em outras associações que fizeram o convênio, eles se arrependeram profundamente, porque o que acontece? Para você fazer uma manutenção com pouco recurso, que não supra a necessidade de uma rodovia pavimentada, aí começam os acidentes e quem é que vai ser responsabilizado? O gestor primário vai estar sendo penalizado por ter feito um convênio que vem só ao encontro de benefício do Estado e não daquela comunidade local relacionada às associações de municípios. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão, bem como foi pautada uma pauta que também o deputado Volney Weber, o deputado Berlano trabalha, que é a Serra do Corvo Branco. E lá vai ter uma estrutura belíssima na questão do turismo com uma plataforma de vidro para que as pessoas possam enxergar aquela beleza extraordinária que a natureza nos dá de forma tão exuberante. Bem como Caminhos da Neve. Nós já aprovamos a desafetação e a doação, mas agora falta um termo que é o termo de anuência. E a gente percebe que o DENIT precisa de uma pressão política. Em vez de fazer um... dar uma continuidade nesse trabalho, a gente não consegue compreender isso. Agora nós vamos ter que fazer uma nova reunião com a deputada federal Carmes Anoto, senador Jorginho Melo, as lideranças locais, prefeitos, vereadores, para que possa sair o bendito termo de anuência. O que significa esse termo? Que daí a União faz o termo, o governo do Estado assina que está tudo certo, a prefeitura de São Joaquim também anui, fala que está tudo certo, para que possa dar continuidade e assim ser aplicados os recursos e ter a famosa ponte das Goiabeiras um dono, alguém que assuma aquela ponte, porque uma vez, como aqui relatado inúmeras vezes por minha pessoa, aquela ponte nos mapas oficiais não existe. Quem é que fez? Foi a própria comunidade para poder escoar a maçã, a madeira, os produtos, tanto de um lado do Rio Grande do Sul de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Assim, senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, fica aqui o meu pronunciamento para que a Serra Catarinense de fato possa ser respeitada, possa ter essa pujança que ela está esperando de uma forma tão ansiosa como se fosse uma criança que espera um presente há muito tempo, que são as pavimentações, são o olhar necessário para que a gente possa fazer a Serra Catarinense ser destaque não só em Santa Catarina, mas no Brasil e no mundo como um todo. Muito obrigado. Parabéns aí, deputado Márcio, e me coloco ao seu lado para colaborar com a Serra Catarinense, inclusive com a situação da saúde nossa do Hospital de Curitiba. Continuando, explicações pessoais da nossa deputada Ana Carolina, que é de Itajaí, 10 minutos, Ana. Senhor presidente, senhores deputados, eu fui surpreendida aqui com o líder da oposição que utilizou os 10 minutos sagrados dele aqui na tribuna para falar da minha Itajaí. Ele usava o microfone e ele dizia assim, senhor governador, o que o senhor tem contra Itajaí? Senhor governador, mas o que o senhor tem contra Itajaí? Mas eu vou dizer, o senhor governador não tem nada contra Itajaí. Senhor governador não é burro. Itajaí é uma cidade pungiante. Itajaí é alta em liberação econômica, em passar os impostos. Itajaí tem trabalhador, Itajaí tem o porto, Itajaí tem representação, Itajaí tem três deputados nessa casa. O governador não tem nada contra Itajaí. Agora, se o governador tem alguma contra contra o prefeito de Itajaí, mas daí eu não posso dizer. Aí eu não posso responder, porque eu estou deputada nesse momento, antes de vir a deputada, oficiei a prefeitura de Itajaí, informei, me deixei à disposição do itajaiense, das demandas da minha cidade, não precisei confrontá-lo porque eu faço a lição de casa, eu sei o que a minha Itajaí precisa, eu sei o que a minha Itajaí merece, o que eu posso solicitar, sei, e mesmo assim, nunca, absolutamente nunca fui procurada pelo prefeito de Itajaí que reclamasse alguma demanda ou dissesse que fez uma solicitação de audiência com o senhor governador e isso não aconteceu. Não faço a defesa do prefeito que é da minha cidade, muito pelo contrário, muito pelo contrário, nesse momento faço oposição ferrenha. O gabinete do deputado da oposição que aqui se manifestou é ao lado do meu. Mas o senhor prefeito de Itajaí não esteve no meu gabinete, assim como também não esteve no gabinete do coronel Monserlin que passou a tarde toda de hoje aqui e eu liguei, perguntei e ele não esteve. Então isso não é política, isso é politicagem. E eu lamento muito que o líder da oposição esteja mal informado nesse momento porque essa deputada aqui está tratando sim senhor das situações de Itajaí. Já veio à tribuna, já formalizou pedido, já foi às redes sociais, já deu entrevista. A Osvaldo, toda a obra, o restante da obra da Osvaldo Reis está saindo do papel. Foi feito o chamamento da segunda empresa, foi falado com a comunidade, o senhor secretário atendeu os manifestantes, o senhor secretário foi até a rodovia conversar também, atendeu no seu gabinete, pegou as formulações, deu os prazos, se comprometeu para mim em vídeo que está na rede social. Agora, o que não se pode fazer e eu como advogada digo é pular etapas. Existe lei, existe lei e ela precisa ser cumprida. Há exigências legais, existem prazos. É 15 dias aqui, é dois dias ali, mas estou aqui, deputada, para dar essa celeridade. Estou cobrando e está sendo feito. Veio falar da GDC, veio falar do IMA, o IMA é discricionário, o governador não tem que dizer o que um órgão ambiental faz ou não faz. E ponto. E se o senhor prefeito não sabe o que está acontecendo, eu vou dizer, se essa multinacional do qual o deputado da oposição teve a ousadia de subir aqui, e dizer que o governador não quer resolver o problema, eu quero dizer que o problema está sendo resolvido. Que de repente o líder da oposição não saiba, que de repente o senhor prefeito não foi procurado pela empresa, imagine por quê. Mas onde esteve com o senhor governador? Eu estava nessa reunião. Eu, o deputado Mocelin, o deputado Alba, nós fizemos acompanhamento dessa reunião juntamente com os integrantes do IMA para resolver o problema. E há um problema não só de Itajaí, é recorrente em todo o Estado, não há legislação específica para isso, está sendo feita, não é fechamento, existe uma cadeia produtiva, mas também existe, que pode ser prejudicada com o fechamento, mas também existe uma comunidade que está reclamando o odor. Governador nenhum está acima da justiça, apesar que o deputado que aqui esteve quis dizer isso. não está, não está. Se o senhor prefeito quer uma reunião com o governo do Estado para falar de Itajaí, eu quero dizer para ele, pedir para mim, peça para mim, prefeito de Itajaí, pois eu faço questão de colocar o senhor na frente do governador. Coloco. Se ele quiser, coloco na semana que vem. Peça isso para o coronel Mocelin, ele o colocará, vem, que eu quero saber se é verdade. vem. Agora, uma coisa é o governador com a pessoa do prefeito, outra coisa é o governador com a cidade de Itajaí. Ele jamais ousará a virar as costas para a minha cidade enquanto eu for deputada. Pode ser no período curto, mas jamais o fará e sei que não fará porque é o homem correto, porque também errou o deputado da oposição quando esteve aqui e disse que o governador não consegue reunir doze apóstolos que seja numa reunião, pois na reunião eu estava lá. Na reunião eu estava lá e posso dizer para vocês que são pessoas que estão querendo ajudar o senhor governador a fazer a construção desse Estado, estão querendo alinhar o que está aí correto, são pessoas com opinião e que não botam pó embaixo do tapete. não boto, de forma alguma. Eu tenho posicionamento, fui para ouvir o senhor governador, sim, falei para ele o que eu achava, sim, e se o deputado Ivan Nath também não está conseguindo horário com o governador, com o secretário, então fale comigo, porque às vezes é questão de postura, às vezes é questão de educação, porque eu estou há pouco tempo aqui e exatamente com todos que eu quis conversar, eu conversei. fui atendido pela educação, fui atendida na saúde, fui atendida pela administração, fui atendida pela segurança pública, todos, prontamente, tudo o que eu pedi foi formalizado. Eu não gostaria de falar nesse tom e tenho um carinho especial pelo deputado Ivan, gostaria que ele tivesse ficado aqui para deixar a par do que está acontecendo, mas eu não gosto do uso de politicagem. O que o prefeito de Itajé falou, para ele, se é que ele falou, que ele não está aqui para se defender, sobre Oswaldo Reis, sobre a empresa GDC, elas estão sendo resolvidas, sim, e eu sou testemunha disso. Então, não há, não há, não há dificuldade nenhuma de Itajair, de Itajair, ouvir, ter ouvido as suas demandas pelo governo do Estado. O que há, que acontece com todos que estão aqui em todas as cidades de 295 municípios, tem que respeitar regras, regras existem, porque bem pouco, mas por bem pouquinho mesmo, quiseram fazer o impeachment do senhor governador aqui. Eu vejo o deputado sendo preso e voltando para a Assembleia, não de Itaquim, não na nossa, sendo preso e voltando para a Assembleia, vendo o deputado federal, vendo o senador, aquela história toda. Quando o governador fez aquela manifestação do decreto dos procuradores, ele fez acompanhando uma decisão judicial. Então, por bem menos, quiseram a cabeça dele. O que eu tenho para dizer a todos é o seguinte, eu fui oposição por muito tempo na minha cidade, eu era vereadora da oposição, mas acredito que a gente tem que fazer uma oposição com consciência do que a gente está fazendo. A gente não pode denegrir a imagem de uma pessoa assim. Itajaí tem três deputados estaduais, repito, três deputados estaduais. As nossas demandas, elas estão sendo ouvidas e atendidas de acordo com a legislação pertinente. Itajaí não está perdendo absolutamente nada. Nós estamos acompanhando a questão da Jorge Lacerda, nós estamos acompanhando a questão da empresa GDC, nós estamos acompanhando as doações de terrenos, nós estamos acompanhando o Hospital Marieta, cujo prefeito está lá há três anos e não conseguiu fazer valer. Nós estamos acompanhando a dragagem do Rio Itajaí Mirim, que é oito milhões e ele não conseguiu fazer, sendo que gasta dez milhões por ano e publicidade. Agora, vem dizer, governador, não quer atender? De repente, por quê? De repente, por quê? Mas eu fiz trabalho de casa, eu sei o que a minha Itajaí precisa. Então, senhor prefeito, não se preocupe, que eu estou cuidando, mas caso o senhor queira, fala comigo, que eu faça esse intermédio para o senhor conversar com o senhor governador. Muito obrigada. Cumprimentar aqui dois grandes vereadores da cidade de Curitibanos, Luiz Riguez Júnior, que é o presidente da Câmara de Vereadores, bem também como o Fernando Long, que faz um excelente trabalho. Dois jovens que trabalham muito pela cidade de Curitibanos. Também cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Portanto, amanhã não teremos sessão e terá uma audiência pública nesse local. terá uma audiência e terá uma audiência que é uma audiência Sagremos num miro de estrelas e flores, num canto sublime de glória e zelos. As festas que os livros, frementes de ardores, se relembram nas erras gigantes da cruz. Música Louvorais e popéias, fuja a luz da redenção. Música Música O povo que é grande, mas navegativo, que nunca a justiça, eu a direito calcou. Com flores e festas, deu vida ao cativo. Com festas e flores, o trono esmagou. Quebrou-se ao gemado escravo, e nesta grande nação, é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão. Música 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 Música